Salve minha quebrada, me diz como é que você tá? Quem tá falando aqui é a TH e hoje nós estamos em mais um vídeo do Rimas Elaboradas com as rimas mais elaboradas que nós podemos elaborar pra você Muito obrigado pelo seu like que você já deixou aqui, eu tô ligado E se você não fez ainda, ainda dá tempo, é lógico, obviamente Existem coisas em batalhas de MC e algumas coisas são rima e flow Quando o MC tem uma boa rima e humilha no flow, ela humilha no flow, tem uma boa rima Faz bem no flow, humilha na rima, humilha no flow, assim vai Hoje nós vamos ver os MCs que mandaram muito bem na rima e no flow Então obrigado por acompanhar, satisfação, bora de vídeo Não vou falar mais nada, né? Chega já, vamos, vamos, vamos Não é não, isso é palhaçada O Tavinho virou gente grande e não tá rimando nada Cê quer voltar no tempo que cê fez Aí o sonho do Tavinho é de 17 outra vez É, então entende Porque a batalha é muito mais que um filme do Adam Sandler Sua rima é horrorosa Eu não faço história uma noite no museu, nem uma noite Dona Rosa Uma noite Dona Rosa e morrendo na maldade Cê não é gente grande, cê tá na puberdade E ainda não tá rimando nada Ô puberdade, seu bigode de Nescau eu tiro na porrada 17 sem demora, 17 eu tenho Por isso tô vivendo, só é agora É 007, cê é comum Hoje esses 3-0 à esquerda vai perder para 3-0-1 Só que 0-1 não é 0-2 Agora eu vou bater e vai ficar pra depois É missão impossível, eu vi que tá com água Achei sua derrota no protocolo fantasma Tá tudo bem, mas agora tô na trama Meu filme da minha vida não é de drama Comecei em 2017, isso é 2023 E eu tô rimando como se fosse a primeira vez A primeira vez, você perdeu um puta vim É como na primeira vez, ele perdeu um puta vim Cadê a punchline? Esqueceram de mim Por isso que esse trio não alega o público Essa diferença, cês é número um, eu número único E esse é o filme, pra casa você vai Eu sou o maior campeão, essa é a creche do papai E papai, que luta improvisada E que também luta, uma rima elevada Eu sei o que vocês fizeram na noite passada Passar a noite inteira anotando decorada Anotando decorada Sério isso? Rima clichê, esses caras, eles são uma fraude Bata suave, eles acham que bateram em nós Porque eles ganharam o primeiro round Nós vamos correr atrás do prejuízo Porque a gente é bom e é um fato Cês ganharam o primeiro round E o nome do filme, Vingadores do Te Mato É, eu sou verdadeiro Batalhão rodeiro Perdeu para o James Cameron, brasileiro Eu sou o filme e eu solto minha voz Fique rico Ou morra tentando ganhar de nós Cê falou que foi roubado Cê tava antecipado Todo o ano emocionado Agora que deu terceiro Reclama com ele, sou o conjurado Porque comigo Cê não arruma nem porra nenhuma Bato na sua cara, meu parceiro E quando eu vir aqui, você se acostuma Sair de SP Louco pra matar você Louco pra fazer você entender Que na rua do Cuiabras Eu sou mais inspiração que você Ele que fala pra reclamar com o jurado Magra, você vaza Eu tenho conduta Quem desafia o jurado Morar lá na sua casa Cê tá tirando Agora você some Ele não entende Avisa o Big Big Que eu assassinei A tropa da venta Aê Lá na minha casa Mora quem desafia o jurado Porque vai pro outro lado E não aguenta perder roubado Quem mora na sua casa É quem gosta de chorar E fica acostumado Quando eu pisar aqui no meu parceiro Ou cê chora Ou cê fica calado Eu fico calado não Pois eu tô na minha casa E aqui tem muito mais referência Que você E por isso você vaza Tem Aveu Tem Cigano Tem Geral Tem Omite Tem Magrão Que perdeu E foi na primeira E foi Pulite Não Não foi Pulite Porque ele é precipitado Se eu tô na sua casa Faz a licença Eu sou dono dela Você foi despejado Tá vendo como que se faz meu parceiro Eu mando uma rima E aliás eu tenho várias Eu não sou dono da casa mano Eu sou a própria Milo Liária Milo Liária Olha que travada foi hilária Agora eu bato nesse cara do otário Sua que pensa na frária Hoje cê morre Você perde Por isso mano Não anota meu CEP Da próxima vez que trazer alguém da Vents Tenta trazer alguém do Rap O do Rap não vem Fica esperando no ano que vem Infelizmente não veio o Guri Mas veio quem rima bem Oh Depois de você Mas você só travou na sua entrega Vem comigo Cê não vale a moeda Ia ganhar o Nacional Só que cê treme Pra ganhar o Nacional Te faltou alguns KM Vai Só cita o TMC Yeah Yeah Vamo lá Todo mundo anima tanto Tá ligado? Rima de três Dois Um Citando o TMC É mais fácil Pode crer Eu vim aqui rimar Não vim te desmerecer Se o papo é nacional Cê vai perder Me explica como eu fui mais favorito Senta lá do que você Vai deixar Vai Oh 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 Rima de três Oh Gê, 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 gê Só que na batalha eu mato pois hoje eu sou rei Yei Eu não fui no Nacional, eu nem tentei Cê falar de Tartaruga Ninja, rimo com amor Então hoje vão morrer no Pique Demolidor Eu mato o Branquelo e mato o Nevada Cante buscar seu filho que não tá rimando nada Agora cê entende Me faltou um KM Eu fui pro Nacional Você virou um meme Minha rima é verdadeira, eu sou o Fizz Fiquei famoso em todo o país Essa é a diferença, essa é a glória Uns perderam na Copa, outros na Eliminatória E outros nem tentaram E tem alguns que ali te superestimaram Se cê não entendeu, a minha rima é verdadeira Pra você volta os KM, pra você é a estrada inteira Vem, vem, vem Rivas de 3, 2, 1 Cê fala de subestimado, só que eu sou mito Saí de sorteado e hoje eu sou o favorito Por isso mesmo eu, tô nessa trajetória E se eu tentar ao Nacional, relaxa, eu faço minha história Ai, 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 ai Muito menos os pontos no ranking Eu me sinto lá no tanque E na quadra da mancha verde Hoje eu vou a mancha esse palco com seu sangue Aí, cê tá entendendo? Eu tô na rima, na rinha, na linha Sei que a gente domina Não importa aquilo que meu clandestina Hoje eu rimo muito como se fosse uma norte clandestina Ah, que MC ruim Com o norte clandestina Que tomou um pau pra mim Que apanhou Eu tô atrás das punch Na norte clandestina Assim que foi nossa revanche É a soma dos catetos Não altera a hipoteduza Cês não vai ganhar demais Só com a roupa que cê usa Eu vou matar o quarteto Das tartaruga ninja Com o dobro da sua rima Metade da sua mídia Metade da minha mídia Metade... Vai deixar, pai Mata ele, tio É gancho Metade da minha mídia Voltei anos atrás Em 2019 Mídia Quem tinha mais? Cê era mais famoso Mas o jota Correu Hoje eu sou mais famoso Esse meu é só cê Ele é Vem, 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 vem Pode vir Vai deixar, pô Rapaziada, vamos pra cima Esse clima que nós quer Rimas em três Ai, ele é famoso Falou que é o moral Eu não sou famoso Eu sou atemporal Olha pro meu quarteto Tem três estadual Cê acha que é os hypado que vai ser os rugal? Sim Por isso que você é sua piada Você é atemporal Eu sou atemporada E dessa cê não passa Você não tá à toa Tomei um pau Com quantos faz uma canoa? Nada a ver Uou, 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 uou Aê, aê, demorou Com quantos pau se faz uma canoa? Não sei, mas eu sei quantas construções Que criam uma rima boa E a sua foi sua mídia Que chamam a plateia Cancela a temporada Badá, cê tá nas ideias Eu tô nas ideias Então tudo bem Eu tô nas ideias Meus irmãos, eu já liguei Vai tomar madeirada E confere o replay Que eu tô no sintonia Também no ano que vem Tá no sintonia Isso é verdade Não tem hipocrisia Enquanto eu não virei No corre, nós tumultua Ano que vem Eu também tô nas batalhas de rua Aaaaaaay Bate palma aí, meu rapaziada E corre igual o Papa Légua Meu time nunca foge E nós no pé de trégua Ué, rapaziada Cadê o Capitão Prado? Titanic afundou Capitão fugiu do barco Não O Capitão não fugiu Ele tá ali do lado Isso todo mundo viu Fraco igual você Hoje tem que se... Ataca quem tá aqui Não quem não pode responder Eu mesmo que ataca você Que tá aqui em cima Mas não sabe nem como me responder Por isso mesmo Agora eles morrem frustrados Um, dois, três E o próximo é o Prado Tá ligado? Que eu sei que cê apanha Você falou Edelwell Se Edelwell você nunca me ganha Já que cê fala de gang O Blackout que já mata os famosos na norte Então hoje o Edelwell Pede pra gang do Black no drop Gang do Black no norte Mata os famosos na norte Infelizmente você não acertou esse drop Agora é a hora do corte Pega a lâmina Tá ligado que agora eu mando bem Ele faz um drop no beat A pena que eu faço também Ei, 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 ei E base em 3, 2, 1 Amor é amor Romance é romance Você hoje não empreendeu Que drop não é punch Eu vou mandando E é sempre cadeira Tá com o Prado e o Zap Fica aí lá, bomboneira Cala a boca, Riquelme Pra mim cê é o mais frustrado Se drop não é punch Avisa o parceiro do seu lado No momento tá f*** E vai sair falido Cê mata os famosos Mas nós é reconhecido Reconhecimento depende do olhar da p*** Eu sei que você é a Lavisa Só que eu não tô entendendo Cê não merece a vaga Aqui na frente da KM A vovó te pisa Você é só tempestade em copo d'água Não, 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 não Por isso cê passa mal É isso que cê não entende Aqui no instrumental Falei pisa Não pisa Quando proceder É que eu sou mais velho E tenho mais caminhada que você Será? Eu acho que cê tá panguando Então cê caminha muito Eu já tenho 14 anos Será que cê tem uma caminhada Que é igual? Tem três estadual? Cê tem um nacional? Eu não tenho um nacional Ah, 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 ah Eu não tenho um nacional Eu não tenho um nacional Tem a batalha do MC da Secolô E levou um pau Então não adianta Cê sabe que eu só sentei Naquela que você pisou E fui eu que ganhei Tá bom Mas eu também já ganhei Mas não vou citar aqui As batalhas que eu nem pisei Por que que eu te bato? Na rima eu tô no rastro Esquece meu nacional Eu vim ganhar hoje a lei caço Cê ganha a lei caço Mas ela tá afoito Cê tem 14 anos de rap Eu tenho 18 Mas é porque cê não tá preparada É porque eu não tinha mídia Então eu não era valorizada Mas que comparação engraçada Porque se tu tirou o copão Esse p**** Não derruma nada Olha o copão Ele tá na minha mão Agora me diga Cadê o tubarão Aí tá vindo Você tem que ser p**** Já derrubi meu copo Agora é você Entendeu? Vem meu copo Agora é você Aí meu parceiro Então vai ser p**** Por isso Cê sabe se assemelhe Vou pisar em cima de você Igualzinho eu fiz com ele Igualzinho eu fiz com ele Mas não manda nada Por isso se assemelhe Tipo de MC Que não aprendam na Lilith E se pisar em cima de mina Com certeza vai se f**** Cê não avança Cê não viu que seu parceiro Jogou álcool em criança Na moral Nessa plateia Cê tá de tocar laranja Cê tá de tocar nas ideias Só que em novo a CD Você não tem disciplina Ele joga álcool E eu jogo dose de rima Sabe a diferença Que você é inabalável A diferença entre esse lixo É que ele é reciclável Pra você parceiro Essa é hora da revanche Você é fraco parceiro Nisso eu não trabalho Eu não corro pra criança Porque ele diz que a mulher Tá ligado Meu parceiro Agora eu já vou matar ela E tá ligado Eu sou verdadeiro Ragnarok Lembro de God of War Essa é hora da revanche Não Na verdade eu sou Loki Nasci humano Mas me torne gigante Esses caras me atacaram Eu não podia responder Agora eles correram Pois não tem o que dizer Falou do meu copom Vai os três E me traga outra dose De um whisky É tipo É nossa Pagode idiota É a dose que serve Consolação pra sua derrota Ele gosta de fumar Ele gosta de beber Até o whisky no seu copo É mais forte que você O whisky no meu porte Não é mais forte que eu Ele tá aqui no meu porte Ele me fortaleceu Ele falou da minha dose Eu joguei ela a CV Agora eu tô sem o copo Não tem nada pra dizer Aê rapaziada Calma eu tô no palco Tá nervoso Cês viu os efeitos Quando o cara ele fica sem álcool Então ele ficou sem beber Pra isso não dá pedra no rim Se a bebida é o whisky Faz 12 anos Que o AJ tá mandando rima ruim É, vocês viram Quando o cara O que você falou Guri Barreto Ele acha que ele já ganhou Tudo vai, tudo é fase Já disse Mano Brown Cês ficaram na fase Mas vai chegando a final Oi Tudo vai, tudo é fase Na casa Tudo nessa vida passa Até o Vapassa Mas agora eu resolvo a vida E não depois Sua rima é mais chata Que o Vapassa no arroz 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 Sempre tá na ceia Não importa se tem ou não Eu quero ir na mesa cheia O que que pode? Pode até ter a ajuda Pode até ter o Vapassa Só não pode ter o Judas Sabe quem que tinha uma mesa cheia? Nessa rima feia Cristo na sua santa ceia Por isso que eu tenho sagacidade Quero uma mesa vazia Só com pessoas de verdade Com pessoas de verdade Não importa se eles não gritar Minha rima tem mais qualidade É isso mesmo Eu não descobro Cristo foi traído por um beijo E pra você só beijinho no ombro Então beija seu ombro, meu mano Porque agora eu tô olhando pro horizonte A vitória do basque nessa noite é igual recalque Beijinho no ombro Sua vitória passa longe Minha vitória passa longe Ela tá perto Mas essa aqui de mim ela se esconde Porque hoje eu tenho glória Se comparar com Jesus eu sou Dimas Primeiro vida louca da história Bom, 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 bom Palmas de barulho perseguindo Oh, metade Deu talento na metade Porque mesmo sendo pouco ainda tem muita verdade Ou seja, eu rimo por amor, não por dinheiro Porque minha metade compensa o seu inteiro Comença na metade Mas isso é sobre rima, não é sobre porcentagem Porque você se perde na localização Triângulo das mergulhas e o triângulo campeão Mas tudo bem, isso é perde na contradição Porque esse triângulo não tem a maldição Por isso tá perdido aqui no coração Você é da maldição, só que eu sou da pensão Eu não sou inteiro e você é ruim E eu tô te ganhando só com metade de mim Ele falou do coro é o inimigo do ritmo Hoje você vai tomar um coro que é legítimo É legítimo, mas eu não sou pacífico Por isso agora, mano, esse é o algoritmo Triângulo da bermuda é esse palco Porque se desaparece, ninguém sabe explicar o motivo Eu não tô desaparecido Contra o trio do aparecido Infelizmente, esses caras não é real Mesmo no triângulo da bermuda Eu nunca perco meu sinal Ele falou que vai me ganhar só com a metade Olha o que você falou pra toda essa cidade Eu não te ganho com a metade Porque eu sou verdadeiro Comigo não tem metade Eu deposito por inteiro Se deposita por... Aquela velha história do Phil Que todo mundo já tá sabendo Salve quebrada Quem tá falando é TH O TH da rima, pra quem não conhece Eu quero saber quem é que tá gostando Quem é que tá curtindo os novos vídeos aí Que a gente tá lançando todo dia Como é que tá sendo você ficar aí longe Das batalhas da sua cidade Se você não pode ir na roda de rima Lá perto da sua casa Você pode colar aqui no Rimas Elaboradas Quando você encosta na batalha Você sabe que você sobe Pra detonar o oponente Não é? E não tem carícia, meu mano O bagulho é... Quero ver, quero ver sangue E hoje você vai ver pessoas Que detonaram na batalha Mais uma vez Mano, o bagulho é muito louco, sério O bagulho é muito louco Cola comigo aqui